Música E aí, amigas mulheres, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Amigas mulheres, a pedido de uma inscrita, a Irene Batista, pediu que quando a gente fosse para o açude, passasse perto de uma localidade, que é onde ela, quando crianças, veio por ali, só me falava que era perto de uma casa da Geni, antiga casa da Geni, e perto do túmulo, tudo bem. Só que aí a gente passou hoje, passando lá, eu passei e vi, conversei com o pessoal, só que eu troquei as bolas, na hora de conversar, todo o período que eu conversei, eu estou chamando a Irene, que ela fala, a Irene eu falo Geni, e é o cocagem, beleza? É show de bola! Mas segue aí, ficou pequenininho, ficou legal, a gente tenta fazer, entendeu? Você vai... show! A gente gravou na época do carnaval, né? É, beleza, vamos só dar uma olhada aqui. Pronto, pronto, pronto. Aqui, na aventureira, ô Geni, você me pediu para dar uma passada, que você nasceu e se criou por aqui. Eu vou... aqui é o túmulo, com licença. Aqui é o túmulo, Geni, os jovens aqui autorizaram eu entrar aqui. Aqui é o túmulo. A casa aqui, ô. E eu vim aqui para mostrar para você, aqui agora é assim, né? Tem alguma residência aqui para trás? Alguma coisa assim, não? Rapaz, é o seguinte, eu não moro aqui, eu sou beberibense, eu vim morar aqui há pouco tempo, já está com uns três anos, já vim morar aqui, e eu estou aqui só porque temos amigos aqui, eu venho para cá só para... Não, tranquilo. Eu vou conversar com aquele senhor que está lá, que diz que... Ele tem uma... Conhece a... Tem, tem uma sabedoria... Olha, olha ali, Geni, eu olhei ali agora, e vou conversar com o jovem aqui, que falou que conhece a sua família. Então, nós vamos conversar com ele aqui agora. É, está bom, bom dia. Bom dia para todos. Como é seu nome? Jair. Seu? Zé Maria. Zé Maria. Aqui eu acho que não vai dar para ver, eu acho que vou te virar para cá. Encontra para ali, fazendo favor. Ah, agora aqui eu estou te vendo melhor. Mas vai falar de você para o Nunu. Para o Nunu? Ah, aí, Geni, isso aqui é o Nunu. Ah, é... Você me pediu para dar uma olhada aqui, ah, mato, né? Construção. Se eu não me... Estudou em um colégio ali, um colega brasileiro. É, se você nasceu nessa região aqui, tem uns dois inscritos que me pediram também para fazer um vídeo aqui, mas lá dentro. Aí, até agora, eu não achei ninguém para entrar comigo lá dentro, para a gente filmar, para conversar. Se não eu vou chegar assim, né? Uma hora para a outra filmando. Aqui eu parei e perguntei. Então, você conhece a família da Geni? A Geni, é... Eu não conheço, tá? O coitado do Geni, o João... Vou coitado mais perto para ela saber melhor. O coitado da Geni, o João Orlando, a Irene... Moram fora, né? É. O Deus do Bar. Eu moro em tudo em São Paulo. É. Então, Geni, você me pediu... Está aí. Espero que você goste. Está bom? Vou colocar não no vídeo de hoje. Eu vou ver. Se der, eu coloco no vídeo de hoje. Se não, eu coloco no vídeo de amanhã. Beleza? Valeu, Geni. Obrigadão. Tchau. Foi, mas eu troquei os nomes. Eu falei a Geni. Eu falei a Geni. Era a Irene. A Irene queria saber. Ela tinha a casa da Geni, a irmã dela, né? Sim. A Irene. Ah, ele fala a perfeira. Eu falei a Geni. Já, ele já me falou ontem... No, 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 no... Pegão dele. Eu sei. Mas o chafariz era... Ali é o chafariz, Irene. Aqui agora, Irene, estão construindo uma... Uma praça aqui, ó. Que é o asfalto, que agora é a BR-122. A sua casa, Irene, era aqui, ó. Era nessa região aqui. A sua casa, pelo que me falaram ali, era aqui, ó. Era aqui, ó. Que era a sua casa. Que ali tá o túmulo. Que ali tá o túmulo. Hoje. E hoje é o outro dia. Hoje já é... Eu passei aqui ontem, fiz uma parte, coloquei o vídeo, vai entrar no ar agora às 13 horas. Não sei se dá tempo pra eu juntar esse com o outro. Mas se não der, esse aqui eu vou postar depois, tá? Mas aqui é onde você morava. É, eu vou virar aqui mais uma vez. E essa aqui é a região. Aqui é uma praça que tá sendo feita agora, ó. Uma praça aqui da... Baia Brasília. O antigo chafariz. Como já mostrei pra você, é um... Tá aquele carro ali, ó. E aqui é a turma da Caçada da Fama. É tranquilo. JASC Aventuras. Família Sobre Rodas. Tamo junto. Beleza. O colégio é esse mesmo aqui, né? O colégio é esse que tem dois anos... Não. É esse aqui no meio, né? São quantas salas aí? Ah, que derrubaram aqui uma coisa? Ah, tá. Então tá aqui, né? É show. JASC Aventuras. Família Sobre Rodas. O colégio é esse mesmo... É o que eu tenho preparado. O colégio é esse mesmo. Tá aqui. Eu tenho que preparado. É o que eu tenho preparado. E o que eu tenho preparado. Eu vou tratar. A gente tem um tempo.